E aí, beleza? Aqui é o Carrir, vamos agora matar o Tristan, o caçador de vampiros, aproveitando aí a minha gravação da Twitch, do dia anterior. Já tô com uma joia melhorzinha aí, então ele tá até branco pra mim, mas eu não havia matado ele ainda. Mas não é porque ele tá branco, que ele é um adversário que tu vai subestimar, porque o bicho é foda, meu. Principalmente quando ele larga as bombas de fogo, se tu não te cuidar, tu morre. Os ataques dele te incendeiam, isso é brabo pra um vampiro. Ah, rapaz. Tô aí com 87% de sangue erudito. O sangue erudito, ele te dá mais magia, aumenta o dano das tuas magias. O sangue erudito, tu pega dos sacerdotes ou daquelas freirinhas que ficam passando lá perto da mina de ferro em Dunlin. Aquelas freiras que andam ali em grupo. Tu pode pegar, sempre vai ter uma com sangue erudito, às vezes tem uma até com qualidade bem boa, bem alta, como essa que eu peguei de 87%. Eu já aproveitei, peguei essa freirinha, já hipnotizei ela, levei ela pro meu castelo, mantenho ela prisioneira lá. E vou alimentando ela com os peixinhos lá que o cara pesca, aquele peixinho mais gordo. E com cuidado pra não matar ela. E aí eu pego o sangue dela e coloco num recipiente de vidro e mantenho ele comigo. Quando eu quiser usar, eu pum, uso o sangue dela em 87%. Fiz isso também com um trabalhador, mas o trabalhador no máximo que eu achei foi 37%. Se eu achar uma qualidade melhor, eu vou pegar e vou prender o cara lá pra escravizar ele, meu. Que negócio é o seguinte, vampiro não pode ter dó, rapá. Olha aí, cara, o bicho é brabo. Ainda que essa aceifadora da morte me dá mais dano de magia ainda, meu. Olha o tiro, olha o tiro de fogo. Aí vem a explosão. Ah, pegou fogo aí em mim. Olha, ele tem um combo, né? Segue uma ordem esse combo dele. É os tiros com a besta de fogo, a espetada com a espada e depois as bombas. Olha aí. Ah, ele tocou fogo, filho da mãe. Ah, rapaz. Vamos jogar ali pra ele... Ver se eu consigo retardar ele. Ah, filho da mãe. Conseguiu. Conseguiu. Ainda tem arqueiro aqui, vai encher o saco. Mas aí, que beleza. Se você gostou aí do vídeo de como matar o Tristan, não foi mole não. Ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí. Deixa o like. O canal tá precisando se fortalecer. E o Carrir agradece. Falou. Um abraço do Carrir. Feito. Eu não vou. É.